Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Estamos aqui em comemoração. Em comemoração em virtude das vendas do livro do professor... opa, ficou uma bosta, caiu tudo aqui. Vamos lá. Voltei aqui, hein? 45. Uso campeão em menos de um ano. Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Nenhum nome está saindo mais. Já vem sua volta aqui, acabou já. Bora! Uso campeão em menos de um ano. Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Estamos aqui em comemoração ao livro mais vendido no Brasil, Direito Imobiliário. Manual de Prática de Direito Imobiliário. Esse livro, tenho a honra de ser o autor, escrevi com muito carinho para ajudar você, advogado, para que você possa prestar um serviço de excelência para o seu cliente, para que você não erre, né? Esse é o objetivo. Quando eu falo do uso campeão, nós temos sim o uso campeão judicial, extrajudicial. Falar que o uso campeão, o procedimento, tanto no judicial como no extrajudicial, vai durar menos que um ano, não pode. O advogado não pode prometer prazo ao advogado honesto. Nós não sabemos. Não é porque no cartório vai durar menos que um ano, pode ser que no cartório dure mais, você não consiga nem fazer. Depois de dois anos você vai ter que levar para o judicial. Não dá para prometer. Eu, particularmente, já tive o uso campeão aqui no escritório. Isso aconteceu em Osasco. O nosso cliente, que provavelmente está assistindo a nossa aula aqui, o Anselmo, esse processo durou um ano e meio. Mas isso é exceção. Não posso contar com esse prazo. Achar que esse prazo vai ser o prazo de todos. Foi uma exceção. Tem o uso campeão de cinco anos, de três anos, de quatro anos, depende de cada caso concreto, depende do fórum. Não dá para prometer para o seu cliente. Então fique atento. Não prometa algo que você não possa cumprir. Seja honesto. Faça um serviço bem feito, mas não prometa prazo, tá bom? Você depende de um terceiro, que é o cartório, que é o juiz, então não faz isso. Não dá para prometer, ainda mais no judiciário, com amorosidade hoje. Cansativo, você não sabe. Então cuidado, tá bom? Um abraço para você e sucesso sempre.